Música Vamos voltando Incursiando Como é que a gente pega alguma coisa? Porque de colo tá ruim demais Música Música Vamos voltando Incursiando, mandada Mas que eu tentei Não sei me esquecer Você tá dentro de mim Mas que a rabeta de carnazão Tá com uma bronquinha aqui Vamos descendo devagarzinho por aqui E vamos ver se a gente Mata alguma coisa no curso, beleza? Que de covo hoje Foi devagar, mas Já lhe volta a mão, não mudamos nenhum Pessoal é que Cada dia é uma história Tem que ter fé que cada dia Passa melhorar, beleza? Vamos tentar o curso agora Música Música Pessoal é que o pirão tá garantido Se alguém pode, né, Joruba? Música 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 Vamos voltando Passei na pedra, já segurou Enrola o pulinete, Joruba Uhul O que será? Música Show de bola Passei na pedra Vou passar na pedra Ou é bonito O que será? Música 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 É bem, o que será? Música É o bonito É bem A tua pele Úmida de prazer O bonito Eu corpo quente e todo É o bonito Aí, vamos lá Uhul Segundo bonito Chama na galanga Foi passar e ferrar Música Música Show de bola Vamos pro próximo O que será? O que será? Vamos lá Música Vamos, vamos joga Música Música Carvalhinha 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 Marunguinha Está perreta Não é perra daquinha, não Gê agapou Largou? Largou, Joruba Largou? Cavalinha! 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 Fico aqui ou não! Cavalinha! 池писfora! Cinco display! Virgumes! Mar Speaker comenta ON, Yuruba Lá Yuruba Lá Yuruba Lá Yuruba O que, Juruba? Cavala, cavala! Essa pedra é madeira, não é, cavala? Nossa, cavala! Vamos dar outra volta, mamutada! Quem sabe? Quem sabe a gente pega outra? É tudo cavalinho assim, mamutada! Chega até a goleira, meu irmão! O que você está tão bonitada, Juruba? Juruba, já saiu tanto da cavala, Juruba? Vamos ver, Juruba! Essa pedra é para tu! Bota pra lá, Juruba, que eu vou dar outra volta! Dá outra volta, mamutada! Pula aí! Juruba, mamutada! Vem! 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 Eferra, filha linda! É bem! Outra cavalinha! É bem! Aê, uma mudada! Eferra, Joruba! O carro da volta! Uma mudada! Passou o ferro! Chama na galonga! A pedra é pura! Os amantes da pesca de fute! Uhul! O alicate está negro! Vai virar! Chama na galonga! Salta a volta! Júlio, o macarrão é um coitinho, não é nada! Mota a roda, morta! Um e quarenta! Uma mudada! Atoleiro no fogo! Hoje é vento demais! Estamos cozinhando quase na beira da praia! Mas o atoleiro, essa jato, não pode faltar! Dois atum! Três garajú! Show de bola! A ilha está pertinho, mas... Maluquinha! Vamos cozinhando! Estamos cozinhando! A bandeira tremendo! E o mamuto cozinhando! A doreira manda mamuta! É a melhor hora, rapaziada! Ué, Juruba! Juruba, rapaz! Hoje foi devagar demais, mamutada! Meus pensamentos sempre encontram o seu! Hoje só deu pra arrumar o peixe do atoleiro! Limbo, limbo, limbo! Vai estar de bom tamanho! Tem pé duro! É, vendo demais, rapaz! Pescaria fraca! Não deu pra arrumar a lambaca! Só o peixe de comer! Beleza? Chama na galanga! Aproveitar pra mandar aquele salve pra turma do cinema brasileiro! Chama na galanga! Átla Pinheiro! Chama na galanga! Quando tá vendendo demais, é ruim até pra cozinhar! Vilma Ribeiro! Vilma Roberto de São Paulo! Carline Farias, Natal! Maimone Caruaru! Chama na galanga! Carline! Policiário do 93 DP! Jaguaré! São Paulo! Wagner Alexandria! Chama na galanga! Hoje foi ruim, mas tá bom! Hoje foi ruim, mas tá bom! Quem tem atoleira moda mamute! Chama na galanga! Já melou água! Já melou água! Mamutada! Agutou a erupção! Uhul! É agonia! É vento! É vento! Vai a gente cozinhar! Com atoleira sagrada! É o que revigora as forças! Júrupa tá de agonia! É vento! Show de bola! Tá no bar! Tá no bar! Mas que eu tento é ir! Consigo te esquecer! Daqui a pouco a gente mexe o agamassa! Uhul! Oi! Já já faz o hino! Carapicuíba! Vem de fora comer atoleira moda mamute! Chama na galanga! Uhul! É vapor! É vapor! Seguiu vontade! O atoleira tá na mesa! Agora vamos pro abate! Agora o molho de pimenta! Não tem nenhuma pimenta hoje! Não é molho de pimenta! Juruba tá alegre! Vai! Vindo com pimenta! Quer da pimenteira! Não tem pimenta mais no abate! Agora vocês dão licença! Que a gente vai pro abate! Olha! Joga de bola! Joga de bola! Tá gostoso? Não tá se apostando! Meus pensamentos sempre encontram em você! Olha o pimenta onde tá! Perdeu! Bandeira tremulando! Mas que eu tento é impossível te esquecer! E o mamute tá no abate! Show de bola! Chama na galanga! Até a próxima mudada! Que hoje foi ruim pro mamute! Mas o mamute mesmo assim tá feliz! Chama!